Essa religião é, entre os argumentos, um meio difícil de afrontar, pois você coloca um sentimento muito profundo e faz pensar que nos depresa, sicuramente, quem gostaria nos criou. Mas é muito limitada a sua mente, mas não é certeza disso e não. Pois você não reconhece de compreender desse universo que vinha e sem carreira, qual é o seu objetivo dessa vida nossa, pois você não toca de pretender de resolver este enorme mistério. Essa vida é sua única resposta.